voltamos voltamos pra maia sofrer mais essa sala, Dioguinho e como foi? ixi, tem um dragão ai e como foi? essa sala aqui ah, você ta vendo que tem uma corrente, Dioguinho? ah, é de onde você veio, Dioguinho? sim, não, eu to vendo isso aqui eu to... eu vou ter que descer nessa corrente aqui tem uma corrente olha esse redemoinho quadrado ai no meio eu tenho que ficar nele primeira vez vocês to vendo redemoinho quadrado na vida é é, você vai cair, Dioguinho coloca bato, tira bato coloca bato, tira bato coloca, entra, sai, entra, sai, eita, sai eita, sai eita, aqui ah, e agora? sem vergonha ah, eu queria ficar na boca do dragão o dragão, ah! o que que era aquilo? eu queria ficar na boca do dragão você não viu a boca do dragão? eu queria ficar na boca do dragão que tem um negócio lá você quer ver o dragão aqui? não da pra subir é é, rapazinho acho que nos ferramos, rapazinho é eita, câmera abriu a porta tempo 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 ah, nossa, mas só não troca bota ele não conta tempo quando ta pausa ai meu deus ai meu deus como será? e eu não acredito que isso ele conseguiu não era pra você ter conseguido desse jeito mas tudo bem tudo calculado era pra você ter usado o hookshot tudo calculado o machado era pra na verdade você ter ficado em cima do corpo do dragão e ter usado o hookshot é mas tudo bem né deu certo eu não vou reclamar é tudo calculado eu não vou reclamar eu não vou reclamar eu não vou reclamar eu não vou reclamar porque até fazer o jeito certo o joguinho vai demorar um século tempo para de apertar o do mapa eu aperto do mapa tanto que eu quiser você aperta desesperado as coisas ai meu deus ai meu deus pronta é isso essa sala era só pra isso essa sala acabou? acabou muito fácil, muito fácil essa dança é cheia de sala aqui é só pra pegar chaves muito fácil você fez coisas estranhas muito fácil é porque aqui é habilidade você que trapaceou ai aqui é muita habilidade frio eu quero terminar eu quero terminar esse jogo em 5 minutos ah já não foi né é os 5 minutos é os 5 minutos tu freeza por favor por favor não seja igual isso ai meu deus ixi ixi peguei por trás em tchau peguei por trás em agora é só voltar eu acho que já tem uma mira ali olha o mapa pera ai eu vou para um olha ele alcança que estranho ele alcança e agora? onde você tem que ir joguinho? vamos descobrir galerinha você conseguiu uma chave play 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 e aí mano que saco isso aqui ainda bem que no remake eles transformaram em item do jogo ainda bem mesmo como será? como será que você sobe? que Theory�� tch ue tch ue ue ué 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 Eu não consigo só usar uma arma. Que estranho. Ai, ai, tá pesado. E agora, onde você ainda explorou? Então, agora vamos ver, né? Por quê? Ali eu tenho quase três que você já explorou. A portinha? Só no... aí na frente. Essa aqui? É. A gente tem quase certeza. A portinha... Essa foi a da bomba, não foi? Foi, volta, volta. Essa foi da escultura idiota que a gente pegou. Vem a porta. Acabou. Tem que ir nessa agora, só sobrou essa. Chefe! Que chefe? Nessa bendita sala aí. Tem uma coisa pra fazer aí nessa sala. É, eu não tô lembrando direito. Você não lembra dessa sala, né? Eu lembro dessa sala, mas eu não lembro que eu tinha que fazer. Deixa eu ver se é alguma coisa... Ó, é com isso aqui mesmo. É. É. Tira o martelo, você nunca vai usar o martelo aí. Ah não. Hummm... Ai meu Deus. Hummm... Será que tem uma aranha que só morre com a martelo? Tem. Tem uma aranha que só morre com o martelo. Mas é nessa... Vai menino, bota a alcarina. A bendita alcarina, por favor. Eita alcarina. Você conseguiu pressionar o botão do lado oposto. É o cérebro do joguinho, né? Funciona assim. Agora, presta atenção. Presta atenção na ceninha aí. Presta atenção, criatura. O bloco subiu. Tem uma coisa lá embaixo. Agora, vamos pra aquela área. É, por favor. Tá. A gente já ignorou essa área trocentas vezes. Pro outro lado. Eu quero ir pro lado mais. Ai meu Deus. Por que ele tem essa paciência assim? Só espera na próxima vez. Vou ter uma faca na minha mão aqui. Tem uns espinhos aí embaixo. Eu sei. É, eu sei. Oxi! Oxi! Até parece que alguém não avisou. Presta atenção, joguinho. Eu sei. É que... Com a bota, não tá conseguindo sair dos espinhos. Ele não deixava. Só anda pra lá. Ai, ai. Pronto, ai. Ai, ó. Foi difícil. Olha só. Lugar novo. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Suspeito. Muito suspeito essa sala. Merdão. Eu ouvi uns barulhinhos. Aê! Sabia! Mata! 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 Tá pra ser usado. Tem que você usar umas armas. Uma arma só aqui. Como eu não uso a espada? Não dá pra usar a espada, criatura. Então o que que eu faço? O que que você faz? Você usa a única coisa que dá. Não dá pra usar. Não dá pra usar. Vai. Mira. ... Ai. Não dá pra usar. Como a Neyvita consegue sobreviver embaixo? Ah, mágico. É. Porque o Link tudo bem. Sim, ele tem a roupinha da Zora dele Da Zora a Zora Eita, demorei Nem apertou o botão certo Ai, joguinho os controles Calma, que eu quero ficar perto Eu quero ficar isso, agora sim Demorei Tudo bem, agora vai Aeee Ei! Demorou Vocês sempre esquecem que tem que apertar 12 É Aeee Abre mais um com vários bichos Abriu alguma coisa do outro lado Ai, é hora de chorar Prepara de ouvir Que agora é hora do show Show das Poderosas Prepara Que agora é hora O show das Poderosas Tudo spawned mal Eita Aposta quanto que é uma chave Eita É uma chave É teu Não precisa Hoje tem, hoje tem Hoje tem Hoje tem Não tem mais nada, pode ir embora É, pode ir embora né É só mais uma sala de... Não sabe Se não tem mais baú no mapa Não tem mais nada pra ver Talvez aranha Não aqui Hoje não, hoje sim Hoje não, hoje não, hoje sim Não sei se eu subir aqui em cima Não tem nada não Não tem nada eu acho Eu acho que você vai morrer Vai subir Vixi Não no jogo Na vida real Vai aparecer a loira do banheiro aqui Vai aparecer o oriental do banheiro Pronto, agora Eu tenho que ir em algum outro lugar específico Eu sugiro que vá É, eu acho que sim né Diogui Deve ter um lugar específico por ai Vai subindo Ah tem essas portas Essa porta que você entrou Sobe, 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 sobe Puxa Olha mais pra cima Quem sabe Tem alguma coisa mais pra cima Não, vai ter Ah Engraçado Você não alcança ali Como será que você vai conseguir alcançar? Acho que voando né Talvez Será que você vai conseguir um item que tem asa Diogui? Que item que tem asa? Será que você vai conseguir um item que te faz flutuar? Pode sair, pode sair Pode sair por essa porta ai que vai te fechar Mas pode sair Pode sair Pronto Agora você tem que procurar um lugar que você ainda não visitou Vamos dar uma olhadinha no mapa Será que você vai conseguir um item que tenha asinhas? Que asa? Nossa, mas não tanto ainda Que te faz flutuar por um tempo Não tanto Mano, parece que o negócio não fica azul É Olha É que eu acho que estava visitando o mesmo lugar toda hora É que você nem viu o mapa direito Diogui Você só ficou passando pelos andares Você nem viu onde você não visitou Aqui eu visitei Aqui eu visitei, não foi? Sei lá, não lembro Não lembro Ele não mata ué Ah, vocês tem que ver que eu não... Sim, vocês tem que ver o que rapaz Não consigo me direcionar com esse mapa Visitou É, vai, vai Ó, vamos ao mapa ó Ó, tem um lugar pra cima que você não visitou Pra esquerda, tá vendo? Pra cima Aí embaixo Tem um lá no Norte, tá vendo? Uhum Tá, vê o B1 aí O B1 também Ó Então vai Ai ai Aí é aquele lugar que você não consegue Aí é o lugar que você não consegue Que tem os olhos Deve ser por aqui né Acho que aí é a única saída Você já viu essa portinha da esquerda? Qual a portinha? Ela tava trancada e a gente entrou Ah é? Uhum Mas tem que entrar de novo Eu acho que pra mudar o nível da água de novo Ai ai Ah Ah Ó lá Ó esse lugar de novo aí Você já fez isso, Diogo? E eu acho que você não lembra o que você fez O Daniel fala assim Você já fez isso aí? Lógico Você testa a nossa paciência, Dioguinho Ah, Alcans 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 assim Clac, 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 clac Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Meu Deus Você deu sorte que você não caiu Que susto Olha, tem um lugar que você não visitou hein Ai, cara É uma maldita Nossa, vai não ter os corações Por que que o jogo é assim? Oxe, porque era uma roubada Vai, vai pela porta Roubada Roubada pra você Senão você teria morrido 20 mil vozes aí Ai Olha só É aquele lugar que você Toca música Então você tem que tocar música Deixa ela cair assim, velho Oita Opa Acho que eu tô vendo tudo Outra dimensão Você tem que lembrar quais são as salas que você muda o nível da água Que são essas três É Tem um lugar nesse andar aí que você não visitou Tem alguns lugares nesse andar que você não visitou Aí a direita é a saída É, de onde você veio A saída da dungeon Vai de onde você veio, é a saída da dungeon Pera aí Quem ela vai ficar me seguindo, sabe? Isso vai ficar longe, ó Aí, tá doido Aí Opa Vê nos mapas onde você já visitou ou não Não, não adianta Os mapas nem tem esse mapa aqui, tipo Hum Será? Caramba, mas a gente... Ah, será? Ali a gente foi ou não? Já Já Acabei de ver no mapa Hum Ali no mapa é a sala do chefe É, aí é o caminho do chefe E é o lugar que você precisa o item novo Isso aqui, né? É o que você flutua Então só pode ser E aí? Esse daí Que tá trancado Eu acho que você é ele Se você visse o mapa direito Juggie Você ia saber que é aí que você não visitou ainda Eu acho que eu visito Ah, e essa sala? Olha os morcegos Eita, tem os morcegos já te esperando Pra te matar Ah, lembrança Hum Não Não, não pode ser nesse episódio Não Ah, não Vai ser nesse episódio Ó, já tô vendo aqui, 15 minutos Esse episódio vai acabar O episódio vai demorar 45 minutos Ai meu Deus, eu lembrei Ai ai Dioguinho Vê o mapa rapidinho Eu tô tremendo Eu tô tremendo Olha só O que que tem no final do caminho, Dioguinho? Ai, não Vai, vai rápido Antes que a gente perca o tempo Vai Não perca o tempo Hum Tem uma cachoeirinha Com umas coisinhas caindo ali Você tem que ser rápido aí, meu Dioguinho Por quê? Senão você morre Senão você morre Você morre Tá vendo? Essas coisinhas tão caindo assim Ah tá Tem que escalar isso aí Tem a plataforma da direita que é fixa Ah, sempre presta atenção Não A pergunta pra essa... A resposta pra essa... A resposta pra essa... A pergunta pra essa resposta A pergunta pra essa resposta é sempre não A pergunta pra essa resposta é sempre não Você presta atenção, Dioguinho? A pergunta pra essa resposta é essa resposta Não dá alcança Não dá alcança Não dá alcança Pai Tenta mais perto Depois você vai ver por que que eu to falando isso, Dioguinho Tenta tipo assim... 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 Nesse aqui... Debaixo... Ah, mas eu não quero... Eu quero ficar teitando que é mais... Quando ele alcança ele fica uma marquinha vermelhinha, Dioguinho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ligeiro, ligeiro Senão você cai no abismo Vai, vai, vai Vai, Dioguinho Vai, Dioguinho A gente confia em você Ou não? Eu não Vai, vai, vai Você nem precisa andar pra frente no relógio Ai, meu Deus Joguinho, vai Ah, meu Deus Não me desespere, calma Não me desespere Ah, menino Ah, menino Só deixa eu ir, porque é melhor assim Ai Só mais esse Vai, vai, vai Ai 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 Ainda bem que a gente conseguiu mais uma chave Ah, não, gente Vai Ainda não é Vai Tem mais uma sal antes Ai, tem um quebra-cabeça Ai, meu Deus Mata as orinhas primeiro Só dá um Umas flechalas Elas vão te encher o saco Usa meio É, mira É muito mais fácil Ai, ó Ah, como foi fácil Aquele tem que ser na sorte mesmo Na sorte não, na Habilidade Ai, tem outra ainda É, habilidade É, habilidade, né? Ai, garoto Eu acho que eu acabei de sacar um negócio aqui O que? Você sacou, sou o arco e flecha Ah, não, esquece Eu pensei que quando a gente usava Ele já mirava automaticamente Corretamente Ele mira Se você mirar com a neve Ele vai Não Tchau, qual é o seu... E agora, jogging? Ai, meu Deus Não sei mais o que tá falando Ah, não sei mais o que é a vida Essas estátuas parecem meio cachorro Meio dragão, sei lá Tic, 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 tic Não se preocupa que eu não é com o tempo não isso aí Isso, garoto Você viu que tem uma mira De novo, você prestou atenção na cena, Joginho? Claro que não Não Você não viu que tem uma mira no cachorrinho? Ah tá Ah tá É mó nítida mira, Dioguinho Eu vi, eu só tô fazendo isso pra né gente O pessoal tem que fingir que a gente jogou Gente, eu joguei esse jogo 500 vezes É que a gente finge... Você jogou 500 vezes e você tá jogando assim? É que a gente tem que fingir que nunca jogou Ê, pera no chão Ê, quebra a cabeça Ê, é Pensar? Ê, pensar? Será que o mini-chefe vai ser nesse episódio? Não, vai não É, eu só acho que não Acabando esse quebra a cabeça, a gente acaba o episódio Por quê? Depois desse episódio Dioguinho Meu Deus, e eu não tenho nenhuma fada Ê, já errou Já errou, Dioguinho Ué 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 Será que se bater de novo no cristal? Vai acontecer alguma coisa Ah, tá Será? Ai 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 Por que será que o nosso não alcança? O nosso rouquichote não alcança Será que a gente consegue tipo uma bota especial pra flutuar assim? Tá conseguindo a flutuar não A gente alcança Para aí, para aí a coisa Agora entendi o que você tá falando Seu, seu sacanão Seu sacanão mesmo Olha, Dioguinho pensou Ah, ele caiu né Era só ele saber que ele desliga e liga Ah, mas pera aí, eu não vou conseguir entrar com isso Ai, eu quero subir ali Será? Eu acho que consegue Será? Consegue Ai meu Deus, não cai Provavelmente vou ter que... Olha como foi difícil esse quebra-cabeça Gente, quebra-cabeça avançado E não se convenhamos Opa Venhamos e convenhamos Vê essa próxima luta então Ai meu Deus Ai, tô vendo tudo Sabe... Tão fazendo panelaço Sei lá, talvez Panelaço Fora Temer Que venha o Bolsonaro Ou não era tipo o pedreiro que tava trabalhando aí Bolsonaro me Ele tá fazendo... Não, não fala isso Dioguinho Não, não fala isso Por favor Dei dislike É, não fala isso Você quer que as pessoas odeiem a gente E agora? Não, não fala isso Ué 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 A... formato dessa sala parece... Essa estátua de cachorro só que eu contraio Ihhhh Pensei que não ia alcançar Eu ia falar de novo Ué? Ai meu Deus Ai meu Deus Que medo Esse menino Esse nariz Ihhhh Olha o NPC Olha o NPC Fala com ele Vai chegar presente E agora? Dá pra se matar ele Não É pra se matar na verdade Não 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 Meu Deus Meu coração parou Ai meu Deus Mas você consegue matar eles Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Retardadamente É... Por favor Dioguinho Isso Atira bem no espinho Não, não, não Não, não Sabe o que acontece Dioguinho Pelo amor Aprenda com seus erros Por favor Os espinhos Não da pra atravessar Aparentemente o espinho Faz de novo Faz de novo Faz de novo Faz de novo Aquilo que você pensa Ai meu Deus E se eu fizer Ai meu Deus É um anex E se eu fizer isso aqui Oh Ah vai funcionar Se acertar Acertou Olha que menino inteligente Eu acho Matou NPC de novo E agora Como você passa esses espinhos ai? Oh MS Como é que eu passo? Como você passa? Ali em cima Ali em cima Ali em cima Ali em cima É engraçado E não entra na sala No próximo episódio Ai Eu não queria isso Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Até o próximo episódio Até, criançada Tchau, criançada Calma Ainda não termina aqui não Não, calma Eu vou entrar Não Tchau Tchau Tchau